e fala pessoal do canal beleza e trazer o videozinho aqui pra vocês rapidinho pessoal dessa gambiarra aqui que eu acabei de fazer e esse tripé caseiro aqui é eu acabei de fazer pessoal tá precisando de um para fazer uns vídeos né aí aí eu falei preciso bolar um bolar um tripé caseiro tinha visto alguns na internet e aí vocês vão precisar pessoal eu fiz um que se cabide aqui ó esse cabide aqui mas dá fazer com arame também esses arame cozido arame cozido bem rígido dá fazer só usa esse arame e uma abraçadeira que vai aqui e na verdade você vai precisar de um suporte né aqui eu tinha um suporte de carro um suporte de carro e ele é muito bom porque ele usa esse mecanismo aqui ó se destrava aqui ó se destrava que ele gira gira 360 grau ó ó tem que abrir a perninha dele senão ali ó gira 360 grau ó tá gravando em pé aí você quer mudar para gravar deitado você muda é bom com a beleza deixa eu ligar o celular aqui é o gomio 7 tô gravando aqui do meu outro celular ó só tem que abrir a linha dele senão ele cai mesmo tem que tá bem ó e não fica não fica bambu nada também você não vai ficar mexendo nele né só vai posicionar ele na fórmula que você quer é então aí e outra coisa também que eu usei foi essa parte branca que isso aqui é de ele é de pau de selfie tá vendo aqui ó que esse de carro ele tinha quebrado a garrinha dele ele abre pela pela lateral assim de abrir de lateral assim tem uma garrinha assim na lateral ele fecha e abre a fecha e abre e quebrou aí eu usei tive que usar essas duas coisas esse pau de quebrado que também quebrou ele abre aqui por cima ele tem a garrinha aqui também tive que fazer uma gambiarra tá vendo aqui embaixo é um é um arame com uma molinha tipo essas de caneta essas de caneta abre por cima ele eu puxo aqui ó puxa aqui com a mão ali a molinha meio que trava né então daí você vai precisar de um suporte velho quebrado quebrado aí você fazer essa gambiarra aí ou senão você pode bolar um suporte eu ia bolar uma sei lá fazer um umas quatro garrinhas de arame para segurar o celular mas como eu já tinha aqui eu fiz aqui aí eu dobrei aqui acho que tem 30 centímetros do beijo três lados 30 centímetros desse que eu fiz quer dizer deixei do mesmo tamanho fiz um corte né fiz tipo deixei um espacinho aqui e aqui coloquei a abraçadeira essa abraçadeira aqui aí aí esse suportinho tem um tem um negocinho aqui tem furinho no meio para do dele mesmo aí furei o a sobra do da abraçadeira ficou furei e passei o parafuso ficou 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 chique 10 no negócio ó e aí aqui dá para você posicionar assim como tá não dá para você deixa descer ele mais ou aumentar um pouco como tá no suporte tá na aqui no arame esse arame esse a rebarba do do da abraçadeira bem rígida dá para você aumentar um pouco e ele gira 360 ó pessoal aí ó é não liga muito com o frete do do outro celular que tá ligado aí por isso que tá ó gira aqui tô gravando aqui o vídeo quero virar do em pé bem bem fixo bem fixo tal aí ó fica tranquilo beleza pessoal aí tá meio caída aqui mas eu é por causa do araminho lá eu aumento aqui ó e aumenta aqui e fica retinho até para assistir filme beleza pessoal inscreva no canal deixa um like aí no vídeo e até o próximo vídeo